Olá pessoas, aqui é o Barbo Anderigas, esse é o Nada Mola e Vida Geek e hoje é dia de unboxing. Então vamos lá para o unboxing da câmera Soko, ou Suco, ou Soko, não faço ideia como fala. Tá, quem me enviou isso aqui foi o pessoal do Gearbest, tá? Já queria agradecer porque eles são muito atenciosos e fica aí o meu agradecimento. Ela é uma câmera considerada essas Action Can, né? E ela tem um design bem parecido com a GoPro, vamos deixar de enrolar aqui e vamos direto para o unboxing. Muito bem, muito bem, já dá para ver aqui, ó, o Waterproof Action Can. O que são esses aqui? Nossa, nossa, acho que eles enviaram aqui várias coisas extras, vários acessórios extras, que a caixinha dela é bem bacana, né? Ela é Wi-Fi, ela faz time-lapse, ela filma a 1080p com 30fps, a câmera de 2 megapixels para fotos e ela aguenta até 30 metros debaixo d'água. Aqui algumas especificações dela, ela já tem um, ela já vem um monitor LSD, LSD. Ela já vem um monitor LSD, fala da abertura, ó, tem uma lente com abertura de 2.0, um foco fixo, né? Tem um sensor de 12 megapixels, é micro USB, ao contrário da GoPro, que é aquele mini USB normal, né? Wi-Fi, microfone, speaker, olha, ela tem um speaker, ou seja, você escuta o áudio da gravação, né? Legal. Ah, a bateria dura mais de uma hora filmando a 1080p com 30fps, a bateria é de 900mAh. Vamos lá, vamos abrir a bichinha. E agora, daqui a pouco eu pego ela. Bem, na caixa você já vê uma correia, o que é muito bacana, a GoPro não tem essa correia por padrão. Aqui, acho que esse é para o braço, né? Ah, acho que você pode juntar várias correias. É, você pode juntar várias, olha só. Tá, eu vou ter que ler o manual para usar isso. Ok, vamos fechar aqui. Aqui é a parte de trás da case, eu já mostro já. E, nossa, vem muita coisa. Eu acho que isso aqui, aquele, isso aqui o pessoal do GearBest enviou extra. Isso eu acho que não vem, mas, nossa, vem isso aqui que é muita coisa já. Eu tenho um acessório aqui, ó, para prender. Ah, isso aqui você, é uma fita adesiva, você normalmente cola, sei lá, no capacete. Eu já deixo isso aqui pronto para, só encaixar a câmera. Ó, mais um, são vários, nossa, são vários. O cabo micro USB, que é até interessante que você pode usar um cabo normal de celular. O da GoPro não é esse. É aquele mais grosso, né? Ah, isso aqui é legal, ó, isso aqui prende na bicicleta, por exemplo. Bem legal, bem legal mesmo. É, isso aqui encaixa aqui, ó, como eu falei. Aí, eles são, acho que são dois, né, para você colocar em dois capacetes diferentes, tá? E aqui, mais, mais coisas para prender. Paninho para limpar a lente, né? Paninho para limpar a lente, ó, mais adesivos desse, veio adesivo extra, da 3M. Isso aqui, acho que dá para prender na câmera, em algum lugar. Ah, manuaizinhos. E... Ah, hum... Aqueles coisas de etiqueta, né, que você prende a etiqueta e não sai mais. Isso aqui é bom para separar cabos e tal. Não sei qual é a utilidade disso na câmera, mas vamos lá. Mas agora vamos ver a câmera, finalmente. Olha isso. Ah, veio uma parte de trás extra. Veio uma parte de trás extra. Legal. Agora, olha isso. Muito bem feitinho. Nossa, ainda vem mais um desse. Muito bem feitinho, hein? Acho que tem um plástico aqui, ó. Pronto. Olha só. Nossa, ela parece bem... Bem... Bem rígida. Não parece nada Xing Ling não, tá? Parece bem rígida. Tem aqui a C10 da Soko. Mas, aparentemente, a parte do HDMI e do micro USB veio... Veio destampado, né? Vem destampado. Nossa, tem uma trava aqui. Olha só essa trava aqui. Ó. Daí não sai. Legal, legal. Muito legal. Vamos ver como é que é ela, né? Acho que a bateria já está aqui. Nossa, ela é bem leve. Bem leve mesmo. Como tira isso? Bateria de 900 mAh já veio aqui dentro. Vamos ligar, né? Vamos ligar. Acho que ela precisa de uma carga, mas... Ó. Ela faz um barulhinho quando liga. Tá aí. Tá aí o display. É um display pequeno, não pega toda a área. Deixa eu até pegar o paninho aqui pra limpar. Já que veio um paninho, vamos limpar, né? Ela veio sem carga nenhuma. Tem tipo um zoom. Ela tem tipo um zoom aqui. Olha isso. Que legal. O botão de ligar e desligar também tem funções, ó. Tá mudando aqui as funções foto, vídeo, etc. E o menu lá dentro, ó. Aguardem os próximos vídeos que vem aí o teste da imagem dela, teste de câmera, de foto e depois o review completo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de votar em mim e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto